Preciso fazer biópsia para saber se meu embrião tem reais chances de gravidez ou não? Preciso fazer em todos? Essa é uma dúvida super frequente dos pacientes. Não precisamos fazer biópsia, mas a biópsia evita transferências desnecessárias. Aos 40 anos podem ser poucas transferências, porque se nós sabemos que 25 a 30% dos embriões podem ser euploides, ou seja, que é um embrião bom, então se 25% ou 30% de 3,1 é bom, eu sei que talvez se tenho 4 blastocistos, eu faço uma transferência que pode dar negativo, que não depende de nada fora do que esses embriões, e a outra transferência já espero ter pelo menos um embriãozinho bom. E quando eu digo espero ter um embriãozinho bom, não necessariamente é obrigação, mas é o que a gente espera pelas estatísticas. Então se é esperado que uma transferência não seja positiva, mas se eu tenho 4 embriões, eu posso me preparar para 2 transferências nos 40 anos, e aí sim terei maiores chances, e estarei realmente tendo maiores possibilidades. Mas quando a gente fala de mulheres de 42 ou 44 anos, que sabemos que a probabilidade de ter um embrião bom já vai para 20%, para 10%, a maioria de meus embriões, os 42, 44 anos, a maioria dos blastocistos que eu tenho para transferência, eles terão alterações. Aí sim a diferença. Aos 40 também, mas não é tanta diferença. Aos 42, os 44, aí sim, eu já tenho um bom para 5 blastocistos. Aos 44, já posso ter 8 ou 9 embriões alterados e um bom. Então, doutor, será que eu vou passar por todas essas transferências? Será que não é bom evitar o desgaste psicológico, principalmente o desgaste psicológico, o tempo e depois o dinheiro que investem na transferência desnecessárias, se é que a gente sabe que estamos no limite, enquanto a gente tenha bons embriões que possamos analisar, muitas vezes vale sim a pena selecionar e dizer vamos fazer algumas captações, vamos fazer a seleção desses embriões e quando a gente vai para uma transferência, o que acontece se eu transfiro um embrião que é euploide, ou seja, um embrião que sabemos que tem a informação correta, foi 50, 60% de chances de ter um filho nascido vivo, ou seja, meu bebê nascer vivo lá na maternidade e você voltar com ele para casa. Isto é o resultado da biópsia depois dos 40, quando nós temos aquele embrião selecionado. Doutor, então posso fazer FIV aos 40? Podemos sim, devemos fazer FIV, não devem perder tempo, porque de 40 a 42 vai diminuindo, de 42, 43, 44 também. E quanto melhor a gente entenda esse conceito, mais rápido vamos encarar, e assim como minha paciente com uma reserva ovariana ínfima, ela está hoje com seu embriãozinho super preparada, sim, teve que investir, mas sim, ela chegou aos 42 no consultório, aos 43, chegou aí na nossa clínica e quis resolver. Fizemos, precisou de um esforço? Precisou no meio disso? Marido com Covid, internado? Tudo que vocês acreditem, ela com paciência foi congelando óvulos enquanto podia, e depois quando estava tudo pronto, aí sim começamos a fertilizar e conseguimos esse embrião, e se Deus quiser, ela terá seu filho. Então, a biópsia é sempre necessária? Não, mas me ajuda para a gente entender o que está acontecendo também. E aí E aí E aí